Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer o vídeo pra vocês da Glambox de abril. Como vocês já sabem, todos os meses eu venho mostrar a Glambox depois de já ter usado os produtinhos. E vou contar pra vocês o que eu achei. Ó gente, eu vou começar mostrando pra vocês esse aqui, que é o sachezinho do óleo de coco da Copra, que eu nem abri porque eu sou consumidora desse produto, ó. Então eu tenho esse pote aqui de 500 gramas, que é o da... é o extra virgem também, igualzinho que veio. E tem bastante de gente que utiliza o virgem. A diferença basicamente é a acidez do produto. E assim, eu uso mais pra cozinhar do que pra finalidades estéticas. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra tudo direitinho, fazendo omectação no cabelo, falando como que usa pra demaquilante, coisas assim. E não é pra todo tipo de alimento que eu acho que fica gostoso, o óleo de coco, sabe? Mas um franguinho grelhado com ele fica muito bom. Ovo frito fica bem gostoso também. Agora, por exemplo, arroz eu não gosto. E ele, vocês estão vendo que ele tá bem denso, ó. É porque no frio ele fica assim durinho. Quando aquece ou quando tá muito calor, ele volta pra consistência líquida. Então esse aqui é bem legal, acho que pra quem não conhece ainda vale a pena. Porque ele é um óleo que aguenta alta temperatura e não oxida. Aí, ainda nos sachezinhos, veio esse repelente de insetos aqui, o Show Insetos. E eu utilizei ele numa viagem que eu fiz agora recente lá pra Gramado. E vocês podem aguardar que vai ter vlog, eu vou postar aqui no canal, tá bom? Ele é um repelente que tem a textura muito igual a de um creme hidratante. E ele não fica melequento, ele logo é absorvido na pele. E não tem cheirinho de nada, sabe? Então, eu gostei bastante. Aqui diz que é não oleoso, ação hidratante. E realmente, foi isso que eu comprovei. Ele tem essa característica mesmo. E, então, legal. Pena que não veio mais no verão, né? Assim, quando tem mais mosquitos, insetos, coisas assim. Mas mesmo assim é útil. Aí, gente, esse splashzinho aqui da Fiscaia, ele tem um cheiro bem doce. Então, não é todo mundo que vai gostar de usar. Ele tem um cheiro muito alcoólico. Eu achei que é bastante alcoólico mesmo. Até me incomodou um pouquinho. E a fixação dele é zero. Pelo menos na minha pele. Vocês sabem que muda de pele pra pele, né? Mas na minha pele, não fica quase cheiro... Ó, eu passei ainda há pouco. E só se eu sentir muito, assim, e eu vou perceber que eu tô com ele. Mas se não, quase nem percebo. Mas acho que é porque é splash, né? Não tem fixação mesmo. Acho que quase todas as marcas são assim. Mas eu não compraria de novo. Não compraria mesmo. Bom, esse produto aqui, que é o Head Spray, esse fixador de cabelo. Eu não uso, assim, no meu dia a dia. Eu não tenho costume de usar. E até quando eu vou numa festa, assim, eu não gosto muito de passar. Porque eu não gosto desse efeito de cabelo duro, sabe? Eu acho que tira um pouco do brilho também. Mas eu testei no cabelo do Rodrigo. Eu fiz um mini topete, assim. Ele não queria deixar eu fazer, mas ele deixou. Então, obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo, por ter deixado. E assim, ele tem o jato dele, na hora que faz, sabe? É um jato bem fraco. Eu não sei se essa válvula tá com defeito, mas é um jato fraco. E isso, pro meu gosto, não é bom. Eu gosto daquele jatão, igual desodorante. Eu gosto de um desodorante que... Deu um jato bem forte, sabe? O cheiro dele é praticamente zero. Não tem cheiro que... Desagradável, cheiro que sufoca. Então, isso foi bom. E ele até que não deixa o cabelo com muito aspecto de duro. Deixa o cabelo, assim, mais moleávelzinho. Ele fixa, mas não com aquela cara de cabelo duro, sabe? Aí, gente, veio também esse produtinho aqui. Que é o batom da Vult. O batom stick. Esse aqui é na cor 01. E assim, eu gosto dessa cor. Até no outro vídeo que eu gravei da Glowbox, eu tava com ele na boca. Só que, assim, é uma cor bem apagadinha. É um nude bem apagadinho. Não é todo mundo que gosta. E não é todo mundo que fica bom. Eu sou bem branca. E não fica maravilhoso em mim. Talvez com o olho bem preto, uma maquiagem bem preta. E com a boca mais apagadinha, fique melhor. Mas, mesmo assim, não fica tão bonito, sabe? Além do que, eu acho que esse tipo de batom, como ele é mais seco, Agora, no inverno, não é a melhor época pra usar. Porque o lábio já fica mais rachadinho. A boca não fica tão hidratada. E aí, ele fica, assim, com cara de craquelado, sabe? Outra coisa que eu tenho pra dizer é que a embalagem é prática. Dá pra levar na bolsa e tudo. Só que essa tampa, ela abre, ó. Inclusive, eu peguei um dia na caixinha da Glambox pra usar. E eu peguei pela tampa e isso aqui caiu. Até sujou a minha cadeirinha aqui da penteadeira. Eu fiquei bem brava. Eu não sei também se são todos que são assim. Ou se é só um defeitinho desse meu batom. Mas isso me estressa porque eu gosto de tampa que feche pra não sujar as coisas, né? Imagina eu deixar isso aqui na necessaire. Vai sujar todas as outras coisas. Aí, esse lapizinho de olho aqui da Vult, que é a lapiseira Retrate à Prova d'Água, eu gostei bastante. Eu usei. E ele tem uma fixação mesmo bem boa. Ele é bem pretinho. Ele sai com demaquilante bifásico. Se for um demaquilante fraquinho, ele não sai direito. E eu gostei bastante. Sem contar que a embalagem é ótima, né? Super prática. Não tem que apontar e tal. Então, esse aqui tá super aprovado. Aí, essas coisinhas aqui de cabelo é legal porque é um plus. Não é considerado um produto de fato aqui na caixa. É legal, é... sei lá. Pra usar num penteadinho, pra fazer exercício, pra ir pra academia, só pra colocar no cabelinho. Enfim, gostei. Agora, esse creme aqui, que pra mim era a estrela da caixa, esse potinho custa mais de 100 reais e daí a expectativa já aumenta, né? No produto. Bom, ele é um produto super denso. Ó, super, super denso. O cheirinho dele é super agradável. E aqui atrás, ele diz que ele é um creme hidratante com um poder grande de hidratação, pra usar apenas uma vez por semana e deixar 5 minutos no cabelo. Gente, eu já usei mais de uma vez, porque eu queria ter uma opinião, assim, bem consistente pra passar pra vocês. O meu cabelo é oleoso. Ele tem aqui o loirinho, mas é em pequena parte do cabelo, então ele não é ressecado. E assim, eu não achei a melhor coisa do mundo, não. Eu já recebi cremes bem melhores, cremes mais simples, mas bem melhores de efeito. Por exemplo, um laranjinha da Amand, era muito maravilhoso. Esse aqui, ele hidrata tudo, mas não é aquele produto que se passa no cabelo e já sente o cabelo macio, sabe? Então, assim, é bom, mas eu não pagaria mais de 100 reais num potinho desse. E foi isso, gente. Essa foi a minha caixinha de abril. Espero que vocês tenham gostado. Como eu comentei no outro vídeo, a minha caixinha de março atrasou. Por isso que ainda não tem vídeo no canal, mas eu recebi há dois dias atrás. Então, aguardem o vídeo que eu vou postar aqui mesmo assim. E se inscrevam, né, gente? Cliquem em gostei se gostaram do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!